O local aqui do evento, ok? Como está ali então? Continua atrás aí! Vamos lá! Posto é bom! Posto é bom! Posto é bom, galera! Posto é bom! Conto é bom! Estamos juntos! A minha gente é difícil, não te serve pagar com as coisas a luta, não te dá sastar Só o meu coração, o meu coração é que o pessoal é que nem me enlouca A minha vida é que está com o meu coração, o poder de mim Se você não se achar, agora eu me enlouca Se você não se achar, eu me enlouca Se eu não me enlouca, eu me enlouca Droga! 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Me engana o poder, Eu só quero vencer! Eu vou pular o poder, eu quero ser grátis! Oi, eu vou poder dar uma palma para Colômbico do meu overhear aqui! Cááááááááááááááááááááááá! Parabéns! Parabéns aí, eu vou, eu vou, eu vou! Nós vamos por favor! Não vamos ao passo voa, eu vou, eu vou! Eu vou pelo menos o poder! Obrigado.